O programa cada vez crescendo mais Estamos felizes hoje por estar recebendo aqui no estúdio Uma pessoa que é amante do futebol Uma pessoa que representa a cidade de Guarulhos A gente fica feliz porque o programa realmente está pegando uma credibilidade Com essas pessoas que vem acrescentando aqui com a gente Estou feliz em receber o vereador Paulo Roberto Obrigado vereador por estar aqui com a gente na nossa bancada E vou passar para você o símbolo O símbolo do nosso programa que é a bola A bola é a bola do programa A bola está com você Gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos internautas Então pessoal Obrigado aqui pelo convite do Orival Nesse seu programa esportivo O grande amigo Nelson Leite também Que se não fosse ele talvez não estaríamos nesse programa Ele idealizou Esta TV E hoje Completa quase 10 anos 10 anos hoje 10 anos E o Nelsinho É uma pessoa que eu aprendi A admirá-lo Conheci uma pessoa Trabalhadora Uma pessoa que Dá paz Amigo Competente E é um prazer Voltar A esta sala Onde já participei de outros programas aqui Com outros apresentadores Com outros segmentos Orival O que a gente deseja é sucesso Que você obtenha sempre êxito Porque falar da Varja de Guarulhos Lutar pela Varja Trabalhar pelo futebol de Varja É um tanto que difícil Porque não é problema de administrações municipais É porque falta um recurso E os recursos são parcos Então é complicado A gente sabe o que sofre um clube de Varja Nós temos o GPR Que você conhece Conhece o GPR O Grupo Paulo Alberto Há 23 anos Então a gente sabe da luta que é Para você manter Hoje um clube na Varja Com parcos recursos Até o lado profissional hoje Os profissionais que Que ainda tem subvenção Tem subsídios Recebem Enfim São patrocinados Já passam dificuldade Que dirá a Varja de um modo geral E nós sabemos também hoje Que os campos Tem uma época que O Brasil perdia um campo por dia Hoje eu não sei precisar Mas eu sei que Guarulhos perdeu Muitos campos Eu consegui Fazer alguns campos Como o Ponte Grande Nos anos 90 Assim como ajudei também Lá onde hoje A moleque travessa Antigamente tínhamos ali A Portuguesinha O campo da paz Também que nós fizemos Na época Se não estaria invadido Lá Mas conseguimos Na época Passar Nivelar Foi uma luta Mas está lá Hoje é uma realidade Hoje é um distrital Que melhorou bem Bastante Enfim Tantos outros campos Que nós ajudamos na Varja E eu fico feliz Porque se não fosse Desta forma Acho que talvez Hoje nós teríamos 4, 5 campos a menos 6 E Guarulhos já Hoje não conta Com muitos campos De futebol também Então fica difícil Porque a criança O craque Ele sai da Varja Ele sai do campo de futebol Alguém pode até me questionar Mas tem as escolinhas hoje Mas aquele que é craque O mesmo Já é um dom É uma dádiva divina É uma unção Recebida Por Deus Então ele já nasce Para ser craque Você vê que esses brasileiros Que foram embora Para o exterior Eles nasceram já com esse dom No passado Tinha tantos craques Outros craques Que não passaram por escolinhas Mas por esses campos de Varja E se tornaram grandes craques E hoje Se vêem realizados Estão realizados E o futebol hoje Virou também Uma boa parte Negócio Não é mais aquele futebol Futebol profissional Que a pessoa jogava no time Suava a camisa Como o Pelé no Santos Ademir da Guia no Palmeiras Rivelino no Corinthians E tantos outros Em outros clubes Então era camisa mesmo Hoje não Hoje já virou mais negócio Então você vende, compra Não é mais aquele futebol do passado Mas mesmo assim Podemos dizer que o país Ainda continua perdendo Campos de futebol E com isso vai dificultar Cada vez mais Surgirem craques Nessas novas gerações vindouras Obrigado Eu gostaria na verdade De fazer algumas perguntas Para o senhor O senhor na verdade É de Guarulhos Natural de Guarulhos Natural de Guarulhos Que região que o senhor Minha família Por parte do meu pai Ponte Grande Por parte da minha mãe Vila Augusta Por parte do meu pai Sequinato Meu avô Nasceu na curva do Giane Em frente A rua hoje Atravessa da Avenida Guarulhos Na curva do Giane Em frente a rua Urgandino Fanganelo E a mãe do meu pai Nasceu também Minha avó Carmela O Ponte Grande É um bairro Ele é diferente Porque tem muitas agremiações Ali E ainda que se resistem No caso Nós temos lá O próprio Campo do Neblina Que ali na verdade Também Tem algum Algum Dedo Do senhor Lá Também Que o senhor parece O campo Não é do Neblina O Neblina Logo que nós Fizemos o campo Foi o campo Do Ponte Grande Surgiu o Ponte Grande Porque o time tradicional Da Ponte Grande No passado Foi diversos Campeão de Guarulhos Especial Amador do Estado Enfim Campeonato do Interior Foi União Tietê Futebol Clube Fundado nos anos 20 E até hoje A União Tietê Ainda tem uma sede lá A União Tietê Foi um grande time Assim como foi A União Vila Augusta O Macedo Foi um grande time Tínhamos onde era A antiga Câmara Municipal Na Praça Getúlio Vargas Que foi também A Prefeitura Antigamente Era o campo do Paulista Foram times Que disputavam O campeonato O campeonato de Guarulhos Era uma rivalidade tremenda Dentro de campo Foram de campo É aquilo de sempre Mas dentro de campo Era uma rivalidade Era um campeonato Muito forte Era uma única liga Então nós tivemos Espetáculos de futebol Muitos surgiram Dali Foram muitas pessoas Para o profissional Naquela época Eu falei que Que a pessoa Punha aquela camisa E ficava até Parar de jogar futebol Como é o caso De Palmeiras Corinthians São Paulo Santos Digo O caso do estado De São Paulo E também assim Nos outros estados Então ali Nós tínhamos União Tietê Antigamente Nós tivemos Tivemos ali o Palestrinha Tivemos o Globo Tivemos Começaram a vir outros times Tivemos o Real Tivemos o Ibérico Tivemos o Estrela do Norte Que eram só nortistas Que vinham Migrantes Que vinham para Guarulhos Tivemos o Ponte Grande Tivemos o Estrela também O Vitória Tudo na região da Ponte Grande Tudo naquela pequena região Da Ponte Grande Depois vieram outros times Tivemos o time de uma senhora Chamada Dona Nina Mãe até do empresário Da cidade do Leonel Era o Paulistinha Era o São Paulinho Era o São Paulinho Era a Dona Nina Como tinha também A Dona Zefa Tinha o Flor das Palmeiras Que já era na região Da Vila Augusta Mas lá na E ela O marido dela Foi presidente da Liga Um grande presidente O Sr. Antônio Soares Que o estádio do Flamengo Leva o nome dele Casal maravilhoso Mas tivemos outros times Também como Juventude Foi um grande time Enfim Moleque Travessa A Portuguesinha Portuguesinha Que é onde é hoje O Moleque Travessa Enfim